Carregado até a porta famosa do templo, mais ou menos uns 5 a 8 quilômetros dali. Carregado por alguém para pedir esmola. Imagina, se você veio à casa da pastora Márcia pedir um cafezinho um dia, Márcia, um cafezinho com pão aí pra mim. E você vem outro dia, e você vem outro dia, você fica até bem constante de pedir cafezinho todo dia. Eu não fico, mas talvez você. E Pedro e João, e aquele coxo, eu imagino o quão constrangido ele ficava, E todo dia ele tem que pedir pra alguém levar ele até lá, por 48 anos. Complicado, né? E sabe o que é que ele ia fazer lá? Ele ia lá só pedir esmola. E aí, eles estendem a mão pra Pedro e João, e João e Pedro falam assim, Olha, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho é que te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levante ela. Eu disse lá na igreja do pastor Luiz Carlos, que era falar aqui. Muitos da igreja, e eu oro pra que não seja essa história de vocês. Muitos fazem parte da igreja. Eles caminham toda semana pra porta do templo. Pra pedir esmola. Porque eles não tem entendimento daquilo que Deus realmente quer dar a eles. Deus não quer que você venha ao templo, pedir esmola. Deus tem abundância de vida pra te dar. Amém. Amém. A Bíblia fala que o Senhor quer te dar nações por herança e povos por possessão. Verdade. Só que essa coisa de receber aquilo que Deus quer te dar, depende do conhecimento que você tem nele. A palavra não diz que faça-se conforme a tua fé? A fé na pessoa de Deus é construída pelo conhecimento que você tem nele. Quanto mais você conhece o Senhor, mais confiança você tem nele e mais você espera dele. Você pode viver uma vida que está medíocre. Mas não é isso que Deus quer pra você. Deus quer que você alcance a totalidade da vontade de Deus na sua vida. Mas depende da sua disposição em querer pagar o preço que Ele pede. E é sempre o que Ele pede. Filho meu, dá-me o teu coração. Quando Ele pede o coração, Ele pede toda a tua vontade. O coração não é uma bola de carne, é a tua vontade. Deus quer toda a tua vontade inclinada e a disposição dEle pra fazer tudo aquilo que Ele quer que você faça. Se você coloca toda a tua vontade para fazer a vontade dEle, você vai receber a totalidade daquilo que Deus quer te dar. Amém. Qualquer segmento da sua vida. Mas depende do conhecimento que você tem. Aquele coxo de nascença, ele não conhecia Deus o bastante. A imagem que ele tinha era que ele só podia receber uma esmola. Então a minha pergunta é, o que é que você quer receber de Deus? Só que o que você quer receber será compatível com o conhecimento que você tem. Não é? Que tipo de Deus você serve? Essa é a minha pergunta à igreja. Qualquer lugar que eu vou, lá na minha igreja, em qualquer lugar que eu vou ministrar. A minha pergunta é, qual o conhecimento, qual a ideia que você tem de Deus? Quem é Deus pra você? Quem é Deus pra ti? O conceito de quem é Deus, a interpretação de quem é Deus, e que vai definir a qualidade de vida cristã que você vai viver. Dona o quadro desse. Então, aí eu penso lá, eu meditei lá com eles, na quinta-feira. Sobre aquele versículo que ninguém conhece, acho que vocês não conhecem, que é João 3,16. Vocês conhecem João 3,16? Sim. Porque Deus? Amém. Que Deus sofre, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o tipo de Deus que você serve é um Deus que deu em amor. Não é? Deus que deu em amor. Ele deu o seu próprio filho, pra morrer por ti e por mim. E quando eu penso num Deus de amor, eu penso num Deus que tem a capacidade de amar. Porque amar implica escolha voluntária. Amor implica ação voluntária. Não é um impulso emocional, onde Deus te ama hoje, mas amanhã Ele não te ama. Deus te ama. É uma aliança que Ele é uma aliança que Ele fez contigo. E só pode fazer isso o ser pessoal, que tem uma personalidade. Sabia que Deus tem uma personalidade? Amém. Ele tem raciocínio, Ele tem inteligência. Ele tem emoções, Ele tem emoções, prazer e desprazer, Ele tem imaginação, Ele tem consciência, Ele tem vontade livre, capacidade de escolha. Ele tem era sábio, né? É um Deus que Ele consulta a sua inteligência pra fazer o melhor na sua vida. Deus não faz nada sem consultar a sua inteligência. Quando Ele pensa na Simone, Ele pensa em o que seria melhor pra Simone. Ele consulta a sua inteligência, o conceito da sua vontade pra fazer aquilo que é o melhor pra Simone. Amém. Né? O melhor pra mim, o melhor pro irmão, nem que eu esqueço o nome dele. O Soró. Esses dias eu errei o nome dele, chamei Socol. Aí a imagem dele que corre, não é Socol, é Soró. É Manoel. Manoel. Então é Manoel o melhor aí. Manoel. Eu quase chamei o pastor de Piscar de Pelezinha. Então Deus, Ele pensa a nosso respeito aquilo que é o melhor. Ele consulta a sua inteligência e eu falo, eu vou fazer aquilo que é o melhor pro Manoel. Aquilo que é o melhor pro Antônio, aquilo que é o melhor pro Luiz Laine. Deus não faz nada que não seja supremamente o melhor pra você. Aleluia. Até o tamanho da Simone é uma tradução da inteligência de Deus. Deus fez ela daquele tamanho. E aí o que acontece? Só que o diabo, Ele tentou entrar na tua história, Amado. Aí a coisa começa a ficar séria. Não é? Porque Deus é um Deus de amor, que Ele quer fazer o melhor pra você. Aquilo que é altamente inteligente. E o diabo entrou na tua história. E Ele tentou distorcer isso através dos relacionamentos, os seus relacionamentos. De repente você teve uma família conturbada. Você veio de uma tentativa de aborto. Né? Ou você então foi rejeitado pelos seus pais. Você nasceu e o que você ouviu? Ah, eu não queria esse menino, essa menina não. Isso aí aconteceu por acaso. Eu queria que não tivesse nascido. Né? Eu sabia que ia dar nisso, tá vendo? Você não vai ser nada além de uma maldição na minha vida. De repente aquilo que os seus pais, ou aquelas pessoas que figuram de autoridade, a referência que eles fizeram sobre você, eles depreciaram sua imagem. De repente você se decepcionou com as relações. Você teve um namorado, namorada que de repente não foi fiel a você. Você teve um marido que te traiu, uma mulher que te traiu. De repente você esperava dele muita coisa e ele não correspondeu ao que você esperava. Você se sentiu traído, traída. Né? E de repente o diabo foi falando, tá vendo? Você não vale nada. Tá vendo? Só... Nem teus irmãos querem se relacionar contigo. Você cresceu debaixo de uma pressão de rejeição. E afetar o teu autoestima e o teu valor. De repente seus pais não quiseram nem você. E você tenta ser forte, criar estrutura pra isso, criar resiliência pra isso. Ser resiliente, criar condições pra superar. Mas a sua alma sentiu. De repente não é o seu quadro. Mas quantos do corpo de Cristo sofreram estupro, sofreram violência sexual. Nós falamos sobre isso na igreja do Biscar hoje. Que foi um chororô danado lá. Porque o povo realmente tem feridas da alma. De repente você sofreu isso. Você começou... Você foi violentado, violentada. Esse é o seu quadro. Não sei qual é a sua história. Mas seja qual for. O diabo quis distorcer a verdade que Deus te ama. De repente você aceitou essa mensagem. Você se isolou. Ou você reagiu com revolta. Se revoltou. Mas isso é outra história. Mas Deus fala assim. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor te desamparará. E Ele fala assim pra você. Ele fala qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dá uma pedra. E pedindo o peixe ele lhe dá uma pedra. Porque Ele está dizendo. Olha, eu sou diferente dos teus pais. Eu te amo. Você tem que ser. Amém. E quando eu tenho revelação desse amor de Deus. Que Ele me ama. Não por aquilo que eu faço. Mas por aquilo que eu sou. Deus não te ama porque você é crente. Porque você dá dízimo e oferta. Ou lê a Bíblia. Ou olha o seu julho. Deus não te ama porque você vem à igreja e se reúne. Porque você faz tudo certinho. Deus te ama porque você tem valor pra Ele. Dependente daquilo que você faz. Eu não preciso fazer coisa certa pra conquistar o amor de Deus. Ele já me ama. Independente disso. A Bíblia fala que Jesus nos amou quando ainda eu era pecador. Inimigo dele. Então, o amor de Deus resgata o nosso valor como pessoa. Você é criado a imagem e semelhança do Deus. Eu costumo dizer que Deus me ama tanto quanto Ele ama a si mesmo. Sabia? Nossa. Porque Deus, Ele se personificou na pessoa de Jesus. Não é isso? Ele se encarnou na pessoa do Filho e Ele deu a própria vida. Exatamente porque você tem valor pra Ele. Aleluia. E eu tenho. Ele não precisava de ti, ele é completo em si mesmo. Só que Ele fez você pro louvor da glória. Aleluia. Pra adorá-lo e ter comunhão com Ele. E quando você entende isso, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ele restaura a sua alma. O seu valor como pessoa é resgatado. Você começa a ver a vida de uma ódica totalmente diferente. Você já não tem mais aqueles sentimentos de rejeição, derrota, inferioridade. Aquele sentimento de estar sendo deixado de lado, porque Deus te ama. Amém? Amém. E essa palavrinha de João 3,16 é o verbozinho grego ágape. que é a boa sacrifício. Só que aí, eu vou parar na interpretação desse item. Eu sou confrontado pela palavra. Porque a palavra, Jesus foi arguido pelos fariseus, prestem atenção, Jesus foi arguido pelos fariseus, eles perguntaram, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus falou assim, amar a Deus sobre... todas as pessoas. O mesmo verbo grego que eu encontro, João 3,16, eu encontro aí. É o mesmo. Isso significa que eu preciso, eu tenho que amar a Deus tanto quanto Ele me amou e amar a Deus pelo valor que Ele tem pra mim. O que é que você vê aqui hoje? O valor de Deus pra nós está baseado naquilo que Ele nos dá ou no valor que Ele tem como pessoa? O valor que Ele tem como pessoa. Independente daquilo que Deus me dá, Ele tem valor pra mim. Amém. E acima de todas as coisas, significa que Deus é mais valioso pra mim do que bens materiais, do que projeção social, do que conquista de bens nessa vida. Deus é mais valioso pra mim do que galardão. Deus é mais valioso pra mim do que o próprio céu, do que simbolicamente as estradas de ouro que vão existir lá. Ele é mais importante, até porque, lá na eternidade, simbólico ou não, eu vou pisar nas estradas de ouro, mas eu vou me prostrar diante do cordeiro. Amém. Aleluia. Então Deus é mais importante que qualquer coisa nessa vida. O valor dEle sobrepuxa tudo isso. E aí, eu não busco as coisas. Eu não vejo o Evangelho porque eu quero salvação. Eu vejo, aceitei a proposta do Evangelho porque eu encontrei na pessoa de Deus valor o suficiente pra eu amá-lo. É a natureza e caráter dEle que traduz o seu valor pra mim. O valor dEle.